A cerveja foi um caso a parte, eu acho que a gente tem um marco, um divisor de águas, que foi a nossa participação lá no Piribir, onde você nos desafiou a produzir um barril, um barril para pressurizar chope, então você imagina que eu voltei na década de 60, 70, quando eu era bem mais jovem, e eu via as festas, eram feitas com barril, barril de madeira, e servia um chope, barril de 50 litros, e servia um chope nesses barris aí. Com a bombinha. Era uma bombinha manual. Eu não sou dos 60, 70, eu sou de 80, mas eu vi isso aí na minha época, quando eu era moleque, eu tinha, o meu pai tinha um amigo que era distribuidor da Brahma.